O mesmo princípio da guarda de lapela é que a gente passa por baixo da coxa e faz essa raspagem. O cara matou o joelho, a gente passa a lapela por detrás da coxa, puxa, entrega. Às vezes o cara é muito forte, ele pesa em cima. Aí a gente pega a mão longe do outro joelho e no simples balanço de quadrinho a gente rasta. Dois pontos. Uma vez mais. Fantástico, fantástico. Às vezes o cara da mesma forma tirou o joelho, eu passei a lapela, cheguei, puxei e o cara abriu. Aí eu tenho que ir, posso buscar com a mão aqui. Sensacional. Agradecimento. Abraço aí, Fernando Coelho.